O que é que o CDS pretendia inquirir o Governo relativamente às questões da saúde? Em relação à saúde, nós tínhamos, se calhar, muitas perguntas a fazer ao Governo, mas como só nos era concedida uma pergunta, e a nos direcionar para a questão da deslocação dos utentes. Uma vez que o Sr. Secretário da Saúde afirmou recentemente que haverá alterações em que as deslocações dos utentes das ilhas sem hospital, as passagens aéreas iriam ser feitas através do Hospital de Angra do Uruísmo. Portanto, tínhamos algumas dúvidas. Será que o serviço de deslocação de utentes das unidades de saúde da ilha não estava a executar o seu trabalho corretamente? Porquê? Porquê esta alteração? Como é que vão fazer, quando houver cancelamento de voos, quem vai fazer a recolocação desses doentes nos voos e nas posterior consultas? Se os doentes que precisarem fazer uma remarcação, como é que fazem? Vai haver uma linha direta para esses utentes poderem contatar com os serviços de Angra? Ou então, esses doentes que pretendem uma remarcação, como é que fazem? Vão posteriormente para o início de uma lista de espera novamente e vão ter que aguardar mais tempo para fazerem novamente a sua consulta? Estas são algumas das perguntas que nós tínhamos para fazer ao Sr. Secretário da Saúde. Parece-lhe que a centralização dos serviços no Hospital de Angra será benéfico para solucionar esses problemas? Penso que não. Acho que é só criar mais uma pedrinha na engrenagem que já não funciona bem no sistema de saúde. O CDS tentava questioná-lo neste rol de perguntas que havia ao Governo acerca da centralização da deslocação de doentes que será feita a partir do Hospital de Angra do Eruísmo. O CDS tentava questioná-lo relativamente à viabilidade e ao sucesso dessa medida. Entende que as unidades de saúde de Ilha estão a trabalhar mal nessa área para acrescentar esse processo em Angra? Não. Aquilo que é o nosso objetivo concretamente desta matéria é poder ter uma visão mais abrangente e mais coordenada da deslocação de doentes. Se nós tivermos uma única entidade a fazer a centralização e a marcação de consultas para toda a região, poderá ter a optimização de funcionamento e recursos com dois objetivos claros. Primeiro, poderão ter acesso àquilo que são as informações clínicas dos doentes e gerir os tempos de consulta e as deslocações para consultas e exames complementares de diagnóstico de maneira a concentrar numa única viagem o maior número de consultas e exames possível e coordenando isso diretamente com as unidades de saúde de Ilha e as unidades de saúde de Ilha continuam a ser um parceiro nesta matéria e também pelo que é a nossa potencial economia de escala relativamente a esta matéria. Ou seja, nós podendo descentralizar numa única entidade, temos uma capacidade negocial naquilo que é a componente de marcação de passagens e o preço também das passagens. Por exemplo, um exemplo muito concreto para que se entenda a possibilidade de podermos recorrer a tarifas promocionais na deslocação de utentes que até agora não estávamos a conseguir. E por isso, aquilo que me parece é que é uma medida, não no sentido de tirar a responsabilidade das OSIs, mas sim criar uma estrutura que dê melhor resposta às OSIs na marcação e na gestão das consultas dos utentes. Nessa questão da remarcação e desmarcação e alterações às consultas, pretende ter um serviço permanente de apoio aos utentes? Sim, ou seja, não é um serviço de front office em que os doentes terão acesso direto, mas é um serviço de back office em que os administrativos de cada um das unidades de saúde, os responsáveis pelas marcações e deslocações de cada unidade de saúde de ilha terão acesso a um colega identificado e sempre, em princípio, sempre o mesmo grupo de colegas, de forma a que entre si consigam coordenar a agenda do utente, ou seja, aquilo que o utente irá fazer é deslocar-se à sua unidade de saúde de ilha, tal como já o fazia até agora, fala com o seu administrativo e é esse administrativo que depois serve de interlocutor com todo o sistema. Em relação ao utente em si e durante essa deslocação, haverá uma linha em que o utente possa contratar os serviços em caso de alterações ou remagrações? Sim, está previsto que haja a possibilidade de, não só através do utente, e se nós gostaríamos que o utente se sentisse mais acompanhado neste aspecto e pudesse haver uma proximidade maior, não por telefone, mas de forma física, mas também, através do utente, a possibilidade de essa central de marcação de viagens possa ir acompanhando o percurso do utente em cada uma das instituições por onde vai fazer as consultas e ter o feedback, por exemplo, em situações como um adiamento de uma consulta ou uma necessidade de um exame complementar diagnóstico, poder ser reportada a essa central ou essa central poder ligar para o utente e fazer toda a gestão dessa marcação de uma forma mais célebre e mais simples para as pessoas.